Salve galera, beleza? Estamos aqui com mais uma análise de luta e hoje foi o Pálibus que pediu para analisar uma luta dele, uma Mirror Match contra a segunda melhor Laura do Brasil aí, Marquinhos, né? A gente vai ter cinco. Vamos lá, dá uma olhada. Ligar aqui os frames e bora. Ixi, tá tirando onda já, falta de respeito, hein? Bom Crash Counter. Apertando no menos dois, certo. Você entendeu, Pálibus, por que você foi interrompido aqui, mano? Você também costuma fazer soco fraco e soco médio. Tem um gap de três frames, ele conhece. Já é a segunda vez que eu venho interrompendo já. Fica ligeiro com isso aí, tá? Contra ele, ele entende isso aí, ele manja. Evita de fazer isso aí nessa partida, beleza? Meu Deus. O que aconteceu aqui? Meteu um overhead no neutro? Calma, meu jovem. Tá começando até agora. Vale a pena correr o risco? Nossa senhora. O outro vai e me erra também um. O cara fica menos todos. Ficou menos sete. Aqui cabia um target combo, né? Na parte do Marquinhos. Ele errou o tempo. Entregou o turno dele com presente. Ficando menos sete. Vamos ver a punição do Pálibus. Meu Deus. Jesus do céu. Treinar umas confirmação aí, viu, Pálibus? Você, além de fazer um dano bosta, você entregou seu turno ainda, cara. Começar a punir melhor, hein, mano? Pôr no Pratique aí e memorizar uns combinhos, beleza? Nossa senhora. Para de se jogar pro canto, velho. E agora? Aqui ele abriu uma brecha no ataque dele, cara. Você não pode deixar passar esse tipo de coisa. Contra a Laura, mano. Carregou o Clap, mano. Pode andar pra frente e fazer chute médio abaixado e o Bolt Charge. Vai sem medo, cara. Beleza? Não toma esses Clap, mano. Isso aí é falso. Tá vendo? Uma pressãozinha à toa no canto. Poderia ter gastado um V reversal, né? Boa. De novo. Ele abriu uma brecha no ataque e você não fez nada. Olha isso. Aqui você poderia abaixar e fazer de novo. Não toma mais isso daí. Beleza? Ficou menos 5 na sua defesa. Isso não pode deixar passar. Aqui entraria um soco médio da Laura abaixado. E um Bolt Charge. Pra ficar na vantagem. Sua punição tá muito ruim, Pálibus. Precisa praticar um pouquinho, mano. Sei que a sua memória muscular é meio devagar. Você não é um cara que pratica, né, mano? Você deve ter outras prioridades. Mas tenta melhorar um pouquinho na sua execução, que tá bem ruim. Beleza? Bom tech. Boa. Isso aqui você não pode deixar passar, não, velho. Catou o Clap X, cara? Pica soco forte aí na boneca, velho. Você ia ficar na vantagem de canto ainda. Não deixa passar não, beleza? Isso é falso. Boa. Olha, menos 4. Jab e Bolt. Tem que memorizar um pouquinho essas coisas, hein? Boa, moleque. Não entendi o V-Shift, mas tá bom. Pescou um pulo dele. Boa. Da hora, certinho. É, aí você caiu no rando. Não tinha muito o que fazer. Você tinha life também pra aguentar, tá vendo? Foi uma sábia decisão. Pra matar, pode. Boa. Confirmar mais esses ataques. Meu Deus, o que foi isso, gente? Ah, você foi baitar um... Alguma coisa nele, né? Só que ele foi ligeiro e ele pulou. Isso é o do canto. Olha, gente. Isso não pode acontecer, mano. Já é a terceira vez que eu te avisei nessa partida, cara. Não tenha medo de magia, mano. De novo. Boa punição. Só não entendi por que carregou o Clap no cantinho ali. É, não deu pra punir, né? Deve ter saído no susto. Boa. Só não entendi por que você trocou de lado, né, mano? Você tem que escolher antes de você fazer o golpe, né, mano? Acertou, você vai ter que saber mais ou menos onde você vai cair, mano. Você caiu no canto, cara. Isso não pode, não. Bom. Aqui ele tava... Aqui você tava mais dois, né, mano? É óbvio que ele ia respeitar você. Você picou com o Mad Grab fraco. Cuidado, hein? Boa. Foi na confiança, né, mano? Ficou menos sete. Aqui provavelmente ele vai... Ele vai te punir pesado. Nossa senhora. Que horror, velho. Deixou de punir pra resetar. Nossa senhora. Temos um novo chocotone na área. Vamos pro foda-se. Agora você tem que matar, né? Não pode passar batida um pouco desse. Boa. Boa. Isso aí. Muito boa. Apesar dos erros graves aí que você precisa arrumar no seu gameplay, mas... E saiu bem, cara. Contra a segunda melhor Laura do Brasil aí, cara. Tá ótimo. É. Foi da T-Bag. Se fodeu. Respeita. Respeita é bom. Respeita é bom. Vamos para a segunda match. Ranqueada. Vamos arrumar aqui. Bora. Olha. Se é comigo, eu já tinha punido isso aí. Entendeu? Você tem que controlar um pouquinho mais o espaço contra a Laura, o Palabos. Ele tá indo pra cima de você. É muito fácil, cara. Ele tá entrando em você, entendeu? Dá pra ver que ele tem bastante brecha no ataque dele, ó. Então, se você ficar no espaço certinho, você consegue punir tudo isso aí, ó. Essas entradas forçadas aí. Boa punição. Isso aí. Bom tech da parte dele. Já o segundo tech dele. A próxima eu tentaria um shimmy ou um comand grab. Ele tá ligeiro com esse stack seu aí. Aí, Palabos. Esse target de combo aí é menos 6, cara. Então, cara, não deixa passar não, cara. Aqui você tem que entrar com um soco médio abaixado e um bolt pra ganhar vantagem de chão, né? Deixa passar isso aqui não, velho. Ó, de novo ele tá forçando a entrada e você não tá conseguindo punir. Cadê esse fonte aéreo, jovem? Olha. Ó. Aqui ele deu brecha pra você meter um soco forte abaixado e um bolt. Claro que eu sei que você não vai fazer porque você não tá praticando, né, mano? Antiaéreo. Aqui entrava um bolt forte. Olha o seu antiaéreo de botão. Pulou meio que na aleatória contra você. Fica ligeiro com isso aí. Agora você tá numa situação ruim. Tá no canto e tá no menos 2. Para de pular, jovem. Tá com medo desse clap por quê? Pronto. Aqui só vai entrar um soco forte. Se ele dá dash, tá negativo. Boa. É. Não foi tão boa. A intenção foi legal, mas... Aí você ficou no canto, mano. A escolha é uma só, velho. Você escolheu errado, ele te chimou. Esse V-Shift no canto não faça mais isso, não, cara. É... É dar um tiro no pé, mano. Vamos ver agora. Boa tentativa do Bolt. Caiu no Randle. Olha, isso que você fez não foi legal. Tipo assim, ele atacou e entregou o túnel pra você, certo? Ó. Tranquilo. Pronto. Aqui acabou. Ele não pode fazer mais nada. Ele não tem reversal, não tem nada. Então é só vez de atacar. Em vez de você atacar e fazer uma String que você consiga tentar abrir a guarda dele, não. Você fez um jab e o Bolt. Você não arrancou nada dele e acabou entregando o seu turno de novo. É isso que eu ouviu falando pra vocês, mano. Quanto menos você entregar o seu turno pro adversário, vocês... Menos chance de brecha vocês dão pra ele atacar vocês, entendeu? Olha lá. O que aconteceu com você? Você liga. Você entregou o seu turno e foi adivinhar um tech. Ele andou pra trás e te pegou, ó. Viu? Você se colocou numa situação ruim. Mas dá pra evitar isso aí. Vamos trabalhar pra isso. Boa. Isso não é bom. Pertinho. Deu. Mas foi um bom bait, cara. Gostei. Até eu caía. Excelente. Só não entendi por que você caiu no canto. Mais de boa. Boa. Show. Nossa, que linda, velho. Parabéns, cara. Linda jogada, cara. Gostei. Um diamante batendo de frente com o Grandmaster. Bacana. Por um minuto eu achei que era da mesma liga. Boa punição, cara. Gostei desse reflexo. Boa. Boa. Cuidado com esses gimmicks dele aí, mano. Ele tá toda hora dando soco e dash. Soco e dash. Ó. Tá confirmando nada. Ele tá só resistendo em você, cara. Fica ligeiro com isso aí. Boa. Agora você tá no canto. Eu acho que você... Eu sei o que você quis fazer. Você foi querer dar o Command Grab X, né? Nossa senhora, velho. Que situação... A gente tá aí. Até onde eu sei, mais dois não emenda com nada, né? Mas ele foi na confiança do soco fraco e o Bolt X, cara. Nenhuma pessoa no estado normal faz isso, velho. Olha. A Cracolândia rolando. Você é louco. Nem eu bêbado, cara. Não faço isso. Vamos ver se você é a punir decente agora, né? O cara ficou menos 17 na sua frente, mano. É a hora de você fazer um combinho que tira um life, mano. Ah, Palabra. Você não fez isso, não, velho. Espero que depois que você ver o vídeo, cara, você vai ver... Os erros da partida, cara. As chances que você teve e não aproveitou, mano. Às vezes na luta, cara, você não tem muita chance, não, cara. Igual você tá tendo aí nessa luta aí. Mas foi boa. Show. Acabelou. Agora você entregou o turno. Opa! Voltando. Aqui você tá menos 2, né, meu jovem? Qualquer pessoa contestaria. Eu não entendi por que ele não contestou. Andou pra trás. Respeitou o menos 2. E tomou uma de greve. Tá certo? Por que sim? Nossa senhora. É assim que joga, ô Palabra? Ah, você tentou fazer de novo aquele esqueminha lá. Entendi. Tá desculpado. Só que agora ele caiu, né, mano? O cara é cavaleiro de ouro. Não vai cair no mesmo golpe duas vezes. Boa. Hum, ficou uma situação ruim. Ok. Tudo que ele fizer agora ele tá negativo. E tava. Aqui era só um chute fraco e bolt. Ou chute médio e bolt. Você não pode tomar esses resetinhos pai, ó, mano. Isso aí contra Laura versus Laura, ela tem como sair fácil. Não pode, hein? Boa. Aqui é dead. É isso aí, Palabos. Gostei da partida, mano. Parabéns aí. Jogou fino, irmão. E aí E aí